E aí pessoal de boa? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje falaremos um pouquinho sobre um assunto que com certeza não agrada muita gente. O AliExpress está 100%... Ah, 100% eu tô exagerando também. Ele tá 92% comprometido aqui no Brasil. Eu espero que vocês gostem do vídeo e lembrando que os meus cursos estão na promoção. Meu curso de hardware e o meu curso de segurança da informação para iniciantes, o link está aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui uma notícia do Olhar Digital que meio que resume tudo o que tá acontecendo, mas é bem rápido. Na verdade vai estar aqui na descrição também a notícia. É só alguns trechos aqui para que eu possa dissertar sobre o assunto com vocês. Remessa conforme. AliExpress diz que compras acima de 50 doletas podem ter imposto de 92%. Agora que o e-commerce chinês ingressou ao programa federal, remessa conforme, as regras para compras internacionais vão mudar. Entenda. Bom, para compras abaixo de 50 dólares o governo também estabeleceu que o imposto a ser pago será de 17%. Somente um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Para compras acima desse valor, o valor permanece em 92% do total. Vamos começar pelas compras abaixo de 50 dólares. Graças ao remessa conforme... Uh, louvado seja. Pessoas físicas que comprarem até 50 dólares no AliExpress não precisarão pagar um imposto sobre importação. Então, nesse caso, o imposto cobrado será o ICMS estadual, né? Que é 17%. Já as compras acima de 50 terão dois impostos. O ICMS, que é o 17%, né? E 60% somados. Então, darão 77%. E de onde vieram aqueles 92, então? É que, neste caso, o ICMS incide por dentro. Isso é, sua base de cálculo é o preço do produto e o próprio imposto. É como se ele fosse cobrado duas vezes. Assim, o resultado da conta chega mais perto do número que consta no comunicado do AliExpress. Como dizia um amigo meu, a gente acabou de receber o kit, né? O famoso kit história. Agora, brincadeiras à parte, pessoal, para que eu comece a falar sobre isso, é importante falar uma coisa aqui que eu venho falando isso há muito tempo. Algumas pessoas não gostam de ouvir. Eu realmente não me importo porque eu tenho isso muito fixo na minha cabeça e não consigo mudar essa opinião que é hardware não é necessidade. Hardware é luxo. Quando? Quando você não usa para trabalhar e nem quando você usa para estudar. Se ele não te traz nenhum investimento, tal, novamente, você não vai trabalhar com esse hardware, não vai estudar com esse hardware, não é algo que vai te dar futuro ou vai fazer com que o seu presente seja mais rentável, ele é luxo. Entenderam? Ou seja, o PC Gamer, que é só gamer, ele é luxo. Você não precisa dele. Ele é entretenimento. E quando eu falo isso, não é para que você deixe de comprar peças, mas é que você entenda que não é necessário, isso é outra parada que eu falo há muito tempo aqui, não é necessário que você faça upgrade toda hora. Entende? Não é necessário que você compre um teclado a cada dois meses porque você quer um teclado diferenciado. Tá, que teclado é periférico, né? Mas enfim. Não é necessário que você troque o Xeon que você acabou de comprar por um novo porque algum youtuber fez um vídeo falando desse bendito desse Xeon. É isso que não é necessário. Entende? Muitas pessoas trocam de hardware porque elas têm aquele negócio de querer comprar o hardware e não porque elas precisam. Entende? É isso. Essa é a primeira coisa que eu falo para vocês há tantos anos e infelizmente algumas pessoas elas não escutam. Não que tem que escutar também, tá? É uma opinião e aí você concorda ou não e tá tudo certo. Se você não necessita desse hardware, isso ajuda você a entender também que talvez o hardware que você tem não seja tão ruim assim e que você terá que selecionar melhor as peças que você vai comprar e as lojas que você vai comprar. Essa é a parte número 1. A parte número 2 é... A justificativa do governo com essa firula toda de imposto é a seguinte. O nosso mercado interno está uma bosta e a gente precisa então incentivar que as pessoas comprem mais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai abaixar o imposto das empresas nacionais para que elas sejam mais competitivas com as empresas de fora? Não. A gente vai aumentar o imposto absurdamente dos produtos de fora porque daí sim você, consumidor, vai comprar no mercado nacional. É uma ideia assim realmente. É um... Eu acho que é uma ideia brilhante na verdade. Claro que não. Isso é uma ideia muito... Eu vou até ficar quieto porque eu não quero perder a moralização nesse vídeo. Quando a gente olha para esse cenário no qual empresas vão pagar mais imposto, é importante que vocês entendam uma coisa aqui que assim, empresa não paga imposto. Tá bom? Nenhuma empresa paga imposto. Nenhuma empresa paga imposto. Por quê? Porque quem paga é quem consome. Se o governo aumenta o imposto e a empresa paga mais imposto para esse governo, ela repassa o imposto para você, encarecendo o produto, encarecendo o serviço, encarecendo o frete. É isso que acontece. No fim, quem mais se lasca é o consumidor. Qualquer consumidor. Se você consome, você se lasca. É isso que acontece. A empresa se lasca em segundo porque, né, dependendo do produto e do quanto as pessoas têm interesse em pagar mais caro, ela não vende. Então ela pode até chegar à falência ou fechar uma loja física e ficar no online. E quem mais lucra com tudo isso é o governo. Entendendo isso, a gente vai para três possíveis cenários aqui. O primeiro deles. Os produtos ficam realmente muito mais caros de fora e as empresas que estão aqui no Brasil, elas não vão mudar o valor que elas já cobram. Pelo menos não as grandes empresas, as lojas virtuais e tal, né. Elas não vão mudar. Por quê? Porque elas vão lucrar mais já que você não compra de fora. Então não tem porquê ela superfatorar o produto. Número dois. Elas irão reduzir o preço dos produtos. Por quê? Porque se está todo mundo comprando aqui e ela está vendendo duas, três ou sei lá quantas vezes mais do que ela vendia há dois, três meses atrás, ela pode se dar ao luxo de baixar o preço dos produtos porque ela está vendendo muito. Então ela está ganhando na quantidade, né. Não no preço. A terceira coisa é, vai ficar tudo caro. Por quê? Porque se não tem concorrência de fora eu posso aumentar o meu produto. O valor do meu produto, né. Posso aumentar quanto? Não sei. Porque assim, às vezes aumentar um produto que custava 300 para 400 reais, 450, as pessoas têm aqui no Brasil esse costume muito forte de parcelamento. Então vai parcelar em 6, 100 reais a mais não dá nem para sentir, né. Das três, a minha humilde opinião é que a primeira é a mais viável. Porque mesmo que haja menos concorrência de fora, porque a AliExpress é uma concorrente muito pesada do mercado brasileiro, aqui dentro existem muitas lojas de informática. Pichal, Kabum, Terabyte, lojas físicas, lojas em tudo que é canto. Então não tem por que uma loja aumentar demais o valor dos produtos e a outra não. Daí meio que a concorrência se equivale, sabe. É por isso que eu ainda acho que a primeira opção é a mais viável. Não muda nada para as empresas que estão aqui, em questão de preço, né. E para você consumidor muda muita coisa. Por quê? Porque daí você tem que se adequar aos preços daqui ou os preços de fora com taxa e nem sempre fica convidativo. Para que eu conclua o raciocínio aqui desse vídeo, é importante te entender o seguinte. O que fez o AliExpress vender muito esse tempo todo? O que que é? Pensei. É o preço baixo? Ah, são as lojas nacionais que vendem um produto bem mais caro do que eles? Hum, é o governo? Hum, não. Não. Você pode até colocar essas três coisas na soma, mas não é. O que fez o AliExpress vender esse tempo todo absurdamente, meus jovens, é o mercado de usados nacional, que sempre foi horrível. Sempre foi. Sempre. Eu lembro que quando eu tinha a página no Facebook, eu discuti com o cara, porque eu falei para ele que, na verdade eu fiz um post, né, brincando com as pessoas que pegavam hardware de 2011 e queriam revender hoje em dia muito mais caro. Entenda que esse hoje em dia na época é 2016. E o cara fez um testão falando, né, mas como é que eu vou comprar uma peça nova se eu vender a minha usada barato? Compra quem quer. Aquela palhaçada toda que você já cansou de ouvir e ver em grupos de Facebook. O que tem que ficar claro é o seguinte, se o mercado nacional fosse menos superfaturado no produto usado, as pessoas não recorreriam tanto a hardware de fora, tá? Por quê? Porque a maioria desse hardware de fora, de AliExpress ou de qualquer outro site, é usado também ou ele é remendado. É isso que é. Placa de vídeo, CPU que foi usada em servidor por anos e anos, que eles revendem por 200 reais pra você. Vou dar um exemplo pra vocês. Recentemente eu fiz aqui um vídeo sobre uma GTX 970, né, que eu paguei tipo 300 reais. Comprei no Facebook. Tô usando ela, inclusive, porque a minha 3060 eu vendi. Fiz uma customização nela, até vale a pena você ver o vídeo depois. Hoje, se você abrir o Mercado Livre e pesquisar a GTX 970, você vai encontrar 970 de mil reais, de 800 reais, de 750 reais, de 550 reais, uma placa que eu paguei 300, tá bom? Essa discrepância de valor em hardware velho é o que sempre fez as pessoas a comprarem produto de fora. É isso. Porque o cara que quer uma peça pra estudo ou pra trabalho, ele dificilmente compra hardware desses locais. Ele compra algo novo com garantia. Porque se é pra trabalho ou pra estudo é investimento. E o cara não quer arriscar comprar um hardware pra trabalhar e vai saber com o que ele vai trabalhar, né? O que ele precisa. E dá pau e ele tem que tentar negociar com o chinês pra pegar um frete de volta, que é o que geralmente acontece, né? Dificilmente você recebe o valor cheio do produto. Ou consegue fazer uma garantia, né? Então ele compra aqui. Ele sempre comprou aqui. Mesmo que mais caro. Quem mais se lasca nessa história toda são as pessoas que não têm condição. É isso, cara. Quem mais se lasca é quem não tem condição. Quem comprava ou tinha o sonho de comprar um PC gamer pra jogar uns jogos mais leves e tal, né? Comprar ali uma RX 580, comprar uma... Sabe? É esse cara que se lasca. É o Felipe de 2011 que se lasca. Que não tinha dinheiro pra nada e que juntava dinheiro do ferro velho pra comprar memória RAM, né? E HD usado numa assistência que tinha lá perto de casa. Esse é o cara que se lasca. Infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso, tá? Mas tá rolando uma PL com votação aí pra vocês. Que eu vou deixar aqui na descrição também. E lá você pode votar para que seja feito algo, né? Para que seja feito... O que a PL propõe é uma redução do imposto pra 20% e também aumentar o limite de importação antes de ser tributado. Bom, essa é a proposta dessa PL que vai estar aqui pra vocês. É isso. Comente abaixo o que você acha. E até o próximo vídeo, pessoal.